Primeiro, ser vice-presidente da Câmara é motivo de orgulho para o Maranhão, para mim em particular, é um estímulo a mais na minha vida, para que eu possa enfrentar todos os desafios, contribuir para a gestão de uma casa que possa, a partir deste Parlamento, dar para a sociedade brasileira as oportunidades de crescimento, o bem-estar da população, construindo e propondo leis que possam criar a base da transformação das nossas sociedades. É o Parlamento que chega nesse momento, precisa virar a página da história e ter uma agenda positiva. Essa agenda positiva passa pelo crescimento econômico, passa pela reforma tributária, passa pela reforma política, enfim, são temas que a sociedade aguarda e espera que nós possamos construir um novo modelo de sociedade. E o Maranhão, que passa também nesse momento pela mudança necessária, com o nosso governador Flávio Dino, construindo um sonho de possibilidades. Nós vamos transformar o Maranhão e aqui no Congresso Nacional haveria de dar a minha contribuição ao nosso líder, ao nosso presidente Eduardo Cunho. E esta equipe, essa mesa diretora, vai trabalhar diuturnamente para que nós possamos oferecer o melhor de nós, a nossa força de trabalho, para que possamos também consolidar a democracia brasileira. Obrigado.